No Nordeste Mineiro, a Polícia Militar evitou um homicídio e prendeu um homem com uma arma utilizada para ameaçar a ex-companheira do atual marido dela. É estranho aí? Que arma esquisita? O caso foi registrado na zona rural de Novo Cruzeiro. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito apresentava lesões no pé causadas por disparo acidental com a própria arma de fogo. Ó, ele mesmo disparou no pé dele? Ainda de acordo com a Polícia Militar, o homem não aceitava o fim do relacionamento e foi encaminhado ao Hospital São Bento, onde foi atendido e liberado. Em seguida, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Teófilo Otônio para providências da Polícia Judiciária, né? É, nós estamos falando de Novo Cruzeiro, né? Tá com essa arma aí, ameaçou a ex-mulher, ameaçou o atual marido da ex-mulher, é, já tinha feito um disparo acidental lá no pé, é, tudo enrolado.